Tudo começou quando eu tinha 14 anos e me apaixonei pela primeira vez por Caio. Ele era fantástico. Certo dia a gente foi ao cinema assistir um filme e parecia aquela escena de novela. Após o filme eu me levou até a esquina de casa, parecia tudo perfeito. Eu sentia que Caio era o amor da minha vida, sabe? Que ele era o homem certo. Ele foi embora, passando quatro dias sem notícia, liguei pra mãe dele e descobri que há três dias ele tinha sofrido um acidente e morrido. Me dói muito pensar e às vezes eu acho que foi no mesmo dia do cinema. Passando o tempo eu conheci uma pessoa incrível pelo bate-papo, né? Eu achei que nunca mais ia conhecer alguém, não ia conseguir me envolver com ninguém, sabe? Eu já tinha 16 anos e ele tinha 20. Passávamos horas conversando, trocando ideias, até se encontrar pela primeira vez. Em uma conversa ele disse a mim que eu tinha que me assumir pra minha mãe, né? Contar à minha mãe que eu era gay. Ele disse que se eu me assumisse pra minha mãe, ele ia ser homem, né? Pra me tirar da casa da minha mãe, pra eu ir morar com ele, me levar pra ir morar com ele, né? Pra gente viver a nossa vida. Então eu criei coragem, conversei com a minha mãe, me assumi, contei a ela. Foi um momento muito difícil da minha vida, porque minha mãe não aceitava. E eu cheguei assim de cara, né? Pra me assumir pra ela, pra contar a ela. Depois veio mais um bate na minha vida. Ele disse que tava brincando, que não poderia ter nada sério comigo, que não iria me assumir, sabe? Ele fez eu contar à minha mãe, ele fez eu confiar nele, acreditar nele, que ele iria me tirar da casa da minha mãe pra gente morar junto. Então ele disse que não poderia me assumir, porque eu era de menor, ele era de maior e ele não ia ser preso por minha causa. Então tudo aquilo era uma brincadeira, ele só falou da boca pra fora. Minha mãe, evangélica e homofóbica, ficou me ameaçando, falando que eu era homem, que não ia aceitar aquilo. Falava coisas horríveis, que pra mim foi um dos baques maiores, sabe, gente? Minha mãe, aquela pessoa que eu sempre achei que podia confiar, que eu sabia que tava ali a todo lado comigo. E ela falando coisas horríveis, me humilhando, dizendo que não ia aceitar isso, que preferia que eu morresse, sabe? Que não ia ter um filho gay, que eu era homem. Ela falava várias vezes que tinha até coragem de colocar veneno na minha comida, sabe? De me matar. Eu já vinha sofrendo, e aí eu sofri por não ser aceita pela minha mãe. Sempre que ela tinha a oportunidade de me humilhar, de falar coisas horríveis, ela falava. Eu chorava bastante, tinha até medo de comer, né? Porque ela disse que tinha coragem de me envenenar, de colocar veneno na minha comida. Eu nem comia com medo. E depois de tanto sofrimento, de tanta coisa que eu passei, de não ser aceito, das humilhações, eu levantei a cabeça e disse, sim, eu sou gay, eu que preciso me aceitar. Eu sou assim, eu que preciso me aceitar. Já sofri muito, agora vou levantar a cabeça, vou seguir minha vida, vou conquistar minhas coisas, vou conquistar o mundo. E hoje eu namoro um cara incrível, sou de maior, sou formado, faço pós-graduação e trabalho em um hospital. E hoje eu sou fisioterapeuta com pós em unidade de terapia intensiva. Queria deixar aqui uma mensagem pra vocês que quando a gente quer, a gente vence. E minha gente, agora sim eu apareci aqui já, né? Pra falar com vocês, vou confessar, minha gente, que eu fico totalmente emocionada, sério. Eu chego com uma bola aqui, um negócio aqui que fica na garganta. Ai, minha gente, deixa eu respirar. Não é fácil, sério mesmo. A segunda história que eu conto aqui pra vocês, história de seguidores. E é uma emoção, sabe? O coração chega, fica acelerado. Diferente da primeira história, acredito que vocês assistiram, quem não, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Essa daqui é uma história que aconteceram várias coisas, como contei aqui pra vocês. Mas que no final, é um final feliz, é uma história de superação. Né, gente, depois de todo o sofrimento, depois de tanta coisa que aconteceu, a pessoa venceu. Até mesmo pra incentivo, né? Em geral, quando a gente quer, a gente vence. E é verdade, quando a gente quer, a gente consegue. Só determinar, correr atrás, levantar a cabeça, sabe? Tem que ser assim. Pronto, já deu certo. Pra quem ainda não sabe, esse quadro funciona assim. Vocês me mandam a história de vocês. Pode ser qualquer história, tá bom? Lá no e-mail, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mandem lá no meu e-mail a história de vocês. Escrevam lá um textão, me mandem, que aí eu vou estudar a história, eu vou ler. E vou vir aqui contar a história como se ela fosse minha. É como se tivesse acontecido comigo, né? Como vocês viram aí. Que eu contei essa história aqui. Então, quem quiser participar, tá aqui o e-mail na descrição do vídeo. Me mandem lá, tá? Uma história de vocês. Eu vou deixar aqui o meu Instagram na tela, pra vocês me seguirem lá. Tô sempre falando com vocês no Insta. E é isso, gente. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o gostei. Não esquece de se inscrever no canal, pra não perder mais nenhum vídeo da Jan. Um grande beijo e até a próxima.